E é rapaziada, não tem jeito, Demon Slayer é o anime do momento, o lançamento da quarta temporada desse anime foi um completo sucesso, na internet só dava esse anime, sério foi absurdo, quando lançou o último episódio da quarta temporada de Demon Slayer, eu fui abrir o Twitter e mano, só tinha imagem desse episódio, não conseguia ver mais nada. Desde o seu lançamento, Demon Slayer faz um tremendo sucesso, e nessa última temporada, obviamente não foi diferente. E nesse vídeo, eu tenho uma notícia muito espetacular pra vocês, foi confirmado 3 novos lançamentos para Demon Slayer, sim, 3 novos lançamentos, a quarta temporada mal foi lançada e já foi confirmado mais 3 novos diferentes lançamentos. Nesse vídeo, eu vou falar e explicar com detalhes tudo sobre esses 9 lançamentos, então se você gosta de Demon Slayer e quer saber tudo sobre isso, assiste até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E bem rapaziada, não é surpresa pra ninguém que a quarta temporada de Demon Slayer foi finalizada há apenas algumas semanas, sério, faz nem um mês que a quarta temporada acabou. E como eu falei pra vocês, o último episódio dessa temporada foi simplesmente espetacular, foi magistral, foi uma beleza, foi a 15ª maravilha do mano, na moral sério. Esse último episódio foi simplesmente uma das coisas mais lindas que eu já vi no mundo dos animes, séries, filmes e tudo. Mas uma coisa que deixou esse episódio ainda mais espetacular foi no final dele, onde foi confirmado 3 novos lançamentos para Demon Slayer. E o que me impressiona bastante é que a animação e o enredo do anime de Demon Slayer só fica melhor a cada temporada. Eu achava que isso era impossível, eu não achava que tinha como Demon Slayer ter uma animação melhor do que já tem. Só que, incrivelmente, os caras conseguem melhorar a cada temporada. E isso confirma o que foi dito pelos próprios produtores. Certa vez, eles disseram que a cada temporada, Demon Slayer iria ficar melhor, a animação iria ficar mais avançada. E sinceramente, quando eles disseram isso, eu não acreditei. Mas os caras simplesmente calaram a minha boca. Sério, a animação tá muito absurda. E você agora deve estar se perguntando, ah Renan, por que você tá falando sobre a animação? É meu cara, eu estou falando sobre a animação porque foi confirmado 3 novos filmes, uma trilogia de Demon Slayer para ser lançada. E com toda certeza vai ser um filme melhor do que o outro. A animação do último, meu amigo, eu não consigo nem imaginar o quão absurda vai estar. E bem gente, mas agora falando sobre esses 3 novos lançamentos. Eles irão abordar o Arco do Castelo Infinito. Que é o próximo Arco de Demon Slayer. Só que ao invés de ser em formato de temporada, vai ser em formato de filme. Como falei, numa trilogia, serão 3 filmes sendo lançados, um após o outro. E eu sei que muita gente não gostou, mas eu acho que é vantajoso para o anime. E eu sei que muita gente não gostou dessa ideia, porque muita gente realmente prefere o formato de temporada com episódios. Mas gente, entendam, isso é muito vantajoso para o anime. E também sem falar que para o público, isso também é muito vantajoso. Porque a animação fica ainda melhor, porque para um filme, eles trabalham bem mais. Eles editam bem mais mesmo. E agora focando mais sobre esses 3 filmes, sobre esses 3 novos lançamentos. Provavelmente irão abordar 3 lutas muito espetaculares que vão acontecer durante o Arco do Castelo Infinito. E provavelmente, cada filme irá abordar as seguintes lutas. Primeiro, Gyo Tomioka e Tanjiro versus a casa. Segundo, Shinobu, Kanol e Inosuke versus Doma. E terceiro, Kokushibo versus Giyomei, Sanemi, Muitiru Tokito e Genia. A luta mais absurda do anime. E bom gente, como vocês bem perceberam, só tem pedrada. Cada luta que eu citei aqui é muito absurda mesmo. Eu mesmo já li o mangá e já vi cada uma dessas lutas. Elas são muito bem estruturadas, são muito bem feitas. E eu mal posso esperar para ver como é que vai ficar isso nos filmes. A ordem do lançamento de cada luta ainda não foi confirmada. Mas provavelmente será a seguinte. Primeiro, Gyo Tomioka e Tanjiro versus a casa. Essa luta aqui, eu estou muito empolgado mesmo para ver como é que vai ficar. Pois iremos ver finalmente a figança do Tanjiro. Depois de ter perdido lá na luta, durante o Arco do Trem Infinito. Onde vimos o Rengoku ser morto pelo Akasa. E agora, o Tanjiro vai ter a chance de finalizar o Akasa junto do Tomioka. E o segundo filme iria ter como principal batalha a luta da Shinobu, Kanao e Inosuke versus o Doma. Que é a Lua Superior 2. Finalmente, vamos ver o segundo Lua em ação. Eu também estou muito empolgado para essa luta porque o Doma tem poderes bem diferentes mesmo. E na verdade, até a finalização dessa luta é bem diferente do que é comum. Se você ainda não sabe como é o desfecho dessa luta, você vai se surpreender bastante. Vai ser um grande plot twist para quem for descobrir isso só no cinema. E claro, a luta final que provavelmente vai ser a do terceiro filme, vai ser a do Kokushibo versus o Gyo Mei, Sanemi, Muti do Tokito e Genya. Como eu falei, essa vai ser a luta mais absurda dentre todas as lutas de todo o anime de Demon's Leia. Na verdade, já é um consenso da maioria dos fãs que já leram o mangá de Demon's Leia. Essa luta aqui é simplesmente a melhor de toda a história de todo o mangá. E com toda certeza, isso também irá se refletir no anime. Kokushibo é o Lua Superior 1. E vamos ver, ele encontra vários personagens de uma vez só. Mas enfim, não vou dar muitos spoilers sobre essas lutas, porque de fato, muita gente ainda não viu. Eu não vou querer estragar a experiência de vocês. E sobre a data de lançamento desses novos filmes. Bom, não tem nada confirmado mesmo. Tudo que você for ver aí na internet, vai ser apenas especulação. Mas o primeiro filme, provavelmente, será lançado em 2025. Tudo realmente indica que será essa data. Até porque todo ano, Demon's Leia tem que ter um novo lançamento. Então 2025, provavelmente, será o lançamento do novo filme. Já dos demais, realmente, não dá pra ter ideia. Os caras podem lançar um a cada seis meses, um a cada um ano. Enfim, só vamos saber quando eles realmente confirmarem a data.